As energias começam a contribuir um pouco, trazendo energias do tipo, qualquer coisa é possível, sim, e é. E nós sabemos que essa jornada não tem sido nada fácil, não é mesmo? E ultimamente muitos de vocês sentem-se desorientados com energias massivas. E a grande pergunta do momento que eu estou recebendo é, quando é que isso vai terminar? E queridos, essa questão pode ser dividida em duas partes. E estudos indicam que as grandes energias devem suavizar gradualmente após o dia 18 de fevereiro. E em seguida, aumenta novamente de 27 de fevereiro a 26 de março. E como qualquer coisa na ascensão, esta resposta também é exclusivamente sua, individual e particularmente sua. As energias que chegam estão trabalhando no seu sistema, ou seja, no seu DNA. Portanto, se você estiver fazendo seu trabalho interior e realmente se esforçando nessa jornada, investindo sua energia humana para o que realmente faz sentido para você, elevando a sua vibração, focando em suas práticas meditativas, diária, em manutenção do seu campo energético e espiritual, os pesados efeitos das energias começarão a diminuir e transformar em um sentimento muito mais harmônico, feliz e até mesmo eufórico. Uma sensação de êxtase aparece e o universo conspira completamente em tudo ao seu favor. E é claro que você ainda pode ter dias em que você pode se sentir um pouco mal, doente, ou até mesmo como se tivesse sido atropelado por um trem, vamos dizer assim. Mas isso é apenas passageiro. E você até mesmo pode sentir tudo isso muito intensamente, porque realmente são intensos. E nós estamos fazendo algo que nunca foi feito antes. E isso é incrível, queridos. Você é incrível. Então, relaxe, respire, concentre-se e perceba que tudo está acontecendo exatamente como é necessário. Exclusivamente para você. E o que você precisa é lembrar todos os dias. É que você é como um ser criador. E controla tudo isso. E se você sente que agora essas energias estão demais, converse com seus guias e peça-lhes que as diminuam. Ou defina a intenção de diminuir sua intensidade. Você tem o poder literalmente. Sim, você tem. E as forças da luz estão pedindo a todos que sentem guiados para fazer práticas meditativas mais vezes por dia. Porque isso ajuda a elevar a frequência vibracional de forma individual e coletiva. Meditações em massa sempre são benéficas para a superfície do planeta. Oi, gente! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal. E para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier. E para quem já acompanha o canal, sabe que esse é um canal completamente diferente dos outros. E é por isso que eu venho aqui das boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e, principalmente, para o seu coração. E falando mais sobre a mensagem do vídeo de hoje, eu trago uma outra reflexão da triologia Telos, do livro 2. Onde a Aurelia Jones, autora desse livro, questiona, continua questionando, né, o seu mentor. Onde ela diz o seguinte, por favor, conte-nos sobre a grade em que você está trabalhando e qual é o seu papel neste contexto. Então, a dama começa dizendo, Bençãos, amados amigos, sou a dama. Vocês são verdadeiramente mestres que se uniram neste grande experimento. E, de fato, a primeira vez neste planeta que a consciência tem se levado através da integração simultânea dos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Gente, olha como é importante a gente refletir sobre tudo isso. E ele segue dizendo, estou envolvido com uma grade de energia no interior da Terra que trabalha com a estrutura física cristalina na superfície. Ela tem relação com o próprio planeta, pois suas energias emanam do interior e formam uma grade etérica ao redor da Terra. Todos nós sabemos que, além do nosso corpo físico, além dos nossos centros de energia, nós também temos as nossas camadas mais sutis, como os nossos corpos etérico, emocional, mental, astral e espiritual. Não é mesmo? E, da mesma forma, a nossa amada Gaia também é formada desse jeito. Então, continuando na leitura, diz o seguinte, Esta dinâmica também é auxiliada por várias ativações relacionadas às configurações astrológicas. A grade está conectada com a energia de peixes e é usada para sustentar a energia de Cristo. No passado, era usada para sustentar a energia da grade planetária e agora foi atualizada para deslocar-se para a energia aquariana. Como nós começamos a voltar para o grande Sol central, através da elevação da consciência, as energias estão mudando para uma vibração mais aquariana e feminina. Isso não significa que está se perdendo o masculino, mas, simplesmente, que ambas as polaridades estão sendo integradas em equilíbrio novamente. A vibração que parte da Lemúria, especialmente de Telos, é, em si mesma, um grande gerador de energia em razão de sua posição sob o Monte Shasta, que é uma encarnação do grande Sol central do planeta, deixando o interior da montanha todas as energias do núcleo galáctico e da Via Láctica inundam seu planeta e atingem a grade cristalina. Então, olha como é importante a gente pensar sobre alguns pontos que são energia, que são os centros de energia da Terra. E, da mesma forma que nós temos os nossos centros, a nossa amada Gaia também tem. Então, gente, esse é um parágrafo bastante longo e eu super recomendo essa leitura, porque aqueles que estão no seu despertar e querem alimentar a sua alma de conhecimento, este é realmente um grande conhecimento sendo apresentado para nós. E eu vou finalizar agora essa reflexão com mais um dos questionamentos que a Aurelia Jones faz para o seu mestre, a Dama, onde ela pergunta, Qual a diferença entre a grade de Kryon e a sua grade? E a Dama responde, Diferentes energias trabalham com diferentes componentes da configuração da grade. Kryon trabalha essencialmente com a energia magnética e nós trabalhamos com a energia cristalina. No entanto, essa operação é uma reunião de vários grupos que trabalham com essas energias durante um longo período de tempo, cada um contribuindo com elementos distintos. A nova grade foi criada como resultado da participação de muitas energias, incluindo os Eloins, Arcturianos, Pleiadianos, Andromedanos, Venusianos e mesmo as energias e raça estelares que não podem ser facilmente identificadas em seu quadro de referência. Como somos parte de um todo, essa grade está sendo formada como tal para servir ao planeta e à humanidade. Nas grades sendo unificadas nesse momento, há muitos pontos de entrada e de saída. Você, como indivíduo, traz uma peça única para cada reunião de energias em que se envolve, criando assim um efeito novo e sem precedentes. Dessa forma, essa grade está originando um novo campo em torno do planeta que manterá e acolherá as maravilhosas energias que estão sendo geradas para através da Terra. Essas energias não são apenas transmissões únicas, mas continuarão a formar e manter o planeta em um processo contínuo. Então, gente, pensando em tudo isso, a gente consegue perceber o quanto nós somos importantes e o quanto é fundamental elevarmos a nossa frequência vibracional para que juntos a gente conecte com toda essa grade cristalina e magnética fazendo com que a nossa amada Gaia também se eleve. Então, olha o quanto é importante o nosso papel nesse momento ao qual o planeta está passando por essa transição. E nós continuamos na transição. E o importante é estarmos conscientes de tudo isso. Então, gente, hoje é isso. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Como eu falei no início da fala, o canal SOS por Gaia é um canal completamente diferente dos outros. Ou seja, ele não é meu. Ele é meu, ele é seu, ele é nosso. E ele é de todos que ressoam na mesma frequência. Então, queridos, mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração. Porque é dessa forma que nós conseguimos levar a nossa mensagem para o mundo. E se você gostou, deixe o seu like e, por favor, contribua com a nossa comunidade, deixando o seu comentário ou a sua sugestão. É muito, muito importante, de verdade, para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão do fundo do meu coração por vocês acompanharem o nosso canal, por vocês apoiarem o nosso trabalho. E, dando sequência a esse vídeo, na quinta-feira passada, eu falei sobre uma outra parte da Triologia Telos. Então, se você não assistiu, assista. Eu vou deixar na descrição desse vídeo e nos cards aqui em cima, para você, então, continuar o seu processo de autoconhecimento profundo. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri